ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Pedreiro confessa ter matado a ex-mulher por ciúmes. Ela foi enforcada com uma corda enquanto dormia e enterrada nos fundos de casa, no Tarumã. Dois homens são baleados na Panaí. Um deles, Feirante, que trabalhava no momento em que foi atingido com um tiro no rosto. O jornalista tem chip clonado por hackers. Eles se passavam por ela e mandavam mensagens para amigos pedindo dinheiro. Sobe para 21 o número de mortes pelo vírus H1N1 no estado. Cresce o número de mulheres na política do Amazonas, mas a representatividade feminina ainda está longe do ideal. E no futebol, após empate com o Pinarol, faixa e clube se consagra campeão do primeiro turno do Barrezão, ter vantagem na final. O Jornal em Tempo deste sábado começa agora. Olá, muito boa noite para você. O pedreiro Manuel de Menezes, suspeito de matar a ex-mulher Solange Santos, na última segunda-feira, no Tarumã, bairro da Zona Oeste de Manaus, confessou o crime. Ele disse que matou a ex-mulher enforcada enquanto ela dormia, por ciúmes. Em um primeiro momento, o pedreiro Manuel Francisco de Menezes Filho, de 51 anos, negou ter assassinado a ex-companheira, Solange dos Santos, de 43 anos. Ele chegou a fazer um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento da costureira. Mas, após as investigações, acabou confessando que matou por ciúmes. A vítima foi enforcada enquanto dormia. E aí ele não se controlou, pegou uma corda que estava próximo, dentro de um balde, que estava dentro do imóvel próximo aonde ele estava. Se aproveitou da oportunidade que ela estava dormindo, enrolou essa corda no pescoço dela e apertou até ela desfalecer. Depois de matar, Manuel teria chamado dois amigos, Lacey Arlesson Aguiar, de 23 anos, e Márcio Siqueira, de 32, que o ajudaram a enterrar o corpo junto com pertences da vítima. Para a polícia, era uma forma de que todos acreditassem que Solange teria fugido de casa. A família encontrou o corpo e a bolsa da costureira em uma área de mata, próximo à residência onde os dois ainda moravam, no Tarumã. Quando nós retiramos a bolsa, abrimos a bolsa e tinha objetos dela, como calcinha, documentos, a corda que ele forcou ela, entendeu? E então resolvemos cavar mais um pouco. E nós cavamos mais um pouco e encontramos ela de peito para baixo. E foi um desespero. O crime foi no dia 4 de março, quando Manuel diz ter encontrado fotos comprometedoras nas redes sociais da ex-mulher. Ele não aceitou a suposta traição. Quando eu abri a senha dela, a primeira coisa que eu vejo é ela nua, se mostrando para o cara, entendeu? Foi a palavra de essência. Aí eu peguei, aí eu fui abrindo. Cada vez que eu passava mais, mais me enojava. Porque ela se mostrava nua e falando só a palavra de essência, entendeu? Foi um surto rapidinho, deu na minha cabeça, entendeu? Quando pensou que não, aquilo foi correndo na minha cabeça. Quando eu me acordei, ela tinha feito uma besteira. A família da vítima nega que ela tivesse outro relacionamento amoroso. Revoltados, os dois filhos de Solange e Manuel queimaram todos os pertences do pai. Manuel Menezes deve responder pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e associação criminosa. Os outros dois suspeitos respondem por ocultação de cadáver. Dois homens foram baleados dentro da feira da Panair, na zona sul de Manaus, na noite desta sexta-feira. Uma das vítimas era feirante e estava trabalhando quando foi atingida no rosto. Os criminosos, que estavam com pistolas, fugiram a pé no local depois do crime. Na banca de verduras ficaram as manchas de sangue. Aqui, dois homens foram alvejados a tiros por uma dupla não identificada, que chegou a pé. O crime foi nesta feira do Educandos, na zona sul da capital. A gente estava em patrulhamento de novo. Acabamos de montar, fazendo nosso patrulhamento, aqui mesmo na direção da Rua Vista Alegre, quando de repente escutamos os disparos. E saímos para ver o que estava acontecendo. Esta munição foi encontrada no local do ataque. Os criminosos subiram aqui pelas escadarias da feira da Panair e se aproximaram dessa banca de verduras. No momento, um homem conhecido como Ratão fazia compras de produtos e do outro lado da banca estava o feirante. Os criminosos sacaram duas pistolas e atiraram várias vezes contra o Ratão. Em seguida, um dos disparos também atingiu o feirante. As duas vítimas foram levadas para esse pé da zona sul. Ratão é Hélio Salgado Machado, de 42 anos. Ele foi atingido na mão, quadris e pernas. Segundo a polícia, o homem teria envolvimento com o tráfico de drogas na região. A outra vítima ferida foi identificada como Francisco Olívio de Araújo, de 40 anos, que foi baleado no rosto. Ele estava trabalhando quando foi atingido. Os dois homens foram transferidos ao hospital 28 de agosto, onde seguem internados. A polícia investiga a motivação e a autoria da dupla tentativa de homicídio. E o corpo de um homem foi encontrado na manhã de hoje, em Uigarapé, no Mauazinho, bairro da zona leste de Manaus. Mexa a piama tem os detalhes. Mariana, o corpo desse homem foi encontrado na manhã deste sábado, boiando em um lago no bairro Mauazinho, zona leste da capital. O morador navegava pelo local e acionou a polícia. Os policiais da 29ª SICOM estiveram no local para todos os procedimentos cabíveis, junto com a perícia técnica, que disse que a causa da morte pode ter sido por afogamento, já que a vítima não apresentava nem marcas de agressões e nem perfurações. Mas o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por um exame de necrópsia e identificar as causas da morte. Os moradores do local disseram que esse homem era morador ali das proximidades do bairro do Mauazinho. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, May. Um acidente envolvendo três carros no quilômetro 23 da rodovia M10, que liga Manaus a Itacoatiara, deixou duas pessoas feridas na manhã de hoje. Os veículos se chocaram de frente, ficaram no meio da pista. Um deles chegou a capotar. O tráfego ficou complicado no local, mas apesar da gravidade do acidente, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves e foram levadas a um hospital. Você vai ver a seguir, jornalista é vítima de crime cibernético. Ela teve o chip clonado por hackers que se passavam por ela e pediam dinheiro de amigos. É já, já.